Olá, amigos da TV Impacto. Estamos de volta aqui no estúdio com duas convidadas. Olha, gente, hoje o assunto é para falar de um evento que vai acontecer aqui na cidade de Santarém. É o segundo evento de concurso Drag Queen. É isso, né? Isso. Estou aqui com Dani Pinheiro, que é uma das organizadoras do evento. E já estou com uma aqui também montadíssima para mostrar para vocês o que você vai prestigiar por lá. Fala um pouquinho para mim, como é que se deu esse concurso que já ocorreu em 2018? É isso, né? Como é que foi para criar essa ideia do concurso Drag Queen? É assim, em 2018 a gente teve uma equipe, né? Eu tinha uma equipe que fazia comigo devido a outra quadrilha. Então a gente reuniu para fazer esse concurso, para agregar também o movimento da LGBT. E deu super certo, né? No primeiro, que inclusive foi ter lá no Celerubi, né? Nossa, não posso deixar de falar, né? Com certeza. Aí, devido a essa parada, de eu ter saído, né? Da outra equipe. E as equipes também, umas casaram, outras... Todo mundo se dividiu. Aí parou esse concurso. Aí o que a gente pensamos? Reunimos a nossa direção. E eu disse, vamos continuar. O que vai fortalecer, né? O movimento. E graças a Deus, até hoje, está indo super bem. O primeiro concurso, quantas pessoas participaram? Sete. Sete. E teve primeiro lugar, segundo? Como é que foi feito? Teve primeiro, segundo, terceiro. Que foi valor em dinheiro, né? E as faixas e os buquês. Inclusive, não sei se vocês vão parecer aí a primeira candidata, que foi a Luan, né? Então, quero mandar até um beijo pra você, querida. Inclusive, ela não vai participar, mas ela vai entregar a faixa. A faixa, a mulher. Mas ela vai fazer a apresentação especial também. Que ela me disse que não vai perder isso, esse babado. Ela sempre fala assim. Dani, como é que tu faz pra encontrar pessoas assim, olha... Como ela, por exemplo, que se maquiou toda, né? Faz essa montagem completa. Como é que tu faz pra te recrutar as pessoas que participaram do concurso? É devido à amizade. Há muito tempo atrás, ela iniciou com a maquiagem. O primeiro foi em mim, né? Foi no tempo que ela iniciou, bem assim, no trabalhinho dela. Aí ela fez uma maquiagem minha, a gente vai conhecendo. Aí, como eu falo, olha, vocês... A primeira que ganhou, me indicou uma, foi eu indicando, entendeu? E essa daí, eu já falei pra ela, nem queria. E eu disse, eu vou te bater, bicha. Bem queria, já tá voltada aqui do meu lado, né? Aí eu disse assim, aí ela ficou, Dani, será, Dani? Eu topo? Vai pra PASIC, vai ser uma vez que vai ser maravilhosa pra vocês, esse evento. É verdade. Pra apresentar o movimento de vocês, valorizar também a categoria de vocês, né? Aí tá aí, uma foi puxando a outra e hoje tá aí. A gente tá com 11 candidatos, de graças a Deus. Já, 11 já estão inscritas, já prontas pra participar. Inclusive, hoje a gente vai ter uma reunião com elas, né? Pra gente definir a exposição e quem vai ser a primeira e quem vai ser a segunda. Todas estão nervosas. Deve ser muito divertido esse evento, gente. Eu tô muito querendo ir, viu? Me fala, quais são os critérios? Por exemplo, no ano passado já teve a ganhadora, teve a vencedora. Quais são os critérios pra participar? E o que acontece nesse evento? Dá um spoilerzinho pra as pessoas ficarem já curiosas. Do que que rola por ali? Quais são os critérios? Olha, as candidatas, elas vão ter o esquisito dela, né? Que é as performances que ela tem que se produzir de qualquer jeito. O que é? Desfile? É o desfile e elas têm que ter uma apresentação. Porque o melhor disso é a apresentação dela. O que elas vão trazer pra gente, né? Porque é isso que a gente traz a curiosidade pras pessoas, né? Então, assim, vai ter um DJ só pra elas. Ela escolhe a música delas. Sim, é com elas isso aí. E tem que levar a torcida, porque a torcida faz aquele enxame, né? Faz a pessoa se sentir importante, até mais livre pra fazer a sua apresentação. Aí, por isso que a gente tentou modificar. Do 2018 pra cá, eu creio que esse ano tá melhor. Porque devido às pessoas que estão mais envolvidas, né? E tem mais candidatas. Mais apoiadores, mais candidatas. Com certeza. Com certeza. Porque um evento, esse, ele vai iniciar às 3 horas da tarde. Com as das apresentações culturais, que graças a Deus a gente tem um movimento bacana. E tem 15 grupos que vai se apresentar, né? Os 15 grupos a partir da tarde. Quando for a noite, é a noite delas. Ah, viu, gente? O negócio vai se estender até pela noite. A noite é delas. Vai ser lá no espaço SEAD. Isso. Tá dizendo SEAD. Alô, Marcelo. Obrigada pelo apoio. É, avisa a galera onde é o endereço, os parciários, fica na Moa Sara. Isso, na Avenida Moa Sara, 20 e 52, ao lado da Ubra. Não tem erro. Mas e que dia? Dia 17 de março. A partir das? Inicia a tarde cultural às 3 horas. Mais um concurso, inicia a partir das 9 em diante. Vai ter muita diversão, muita, como é que a gente fala, muita fuleiragem. Vai ser divertidíssimo. Muito amavada, bate-cabelo, e muito paquete, negócio de bunda, né? No chão. Ganhos critérios do bate-cabelo. Já tá preparada pra dar cabelo? Olha, as concorrentes, se ligam aí, viu? A gente vai conversar um pouquinho com Eula Cazins. Olha, gente, a Eula já veio aqui toda montada, é enorme, né? Fiquei desse tamaninho aqui perto dela. Agora me conta um pouquinho sobre a sua vida. Você trabalha com o quê? Atualmente eu trabalho como maquiador e cabeleireiro, lá na Esmalteria Club, né? E é isso. Atualmente eu trabalho como isso, mas me monta de vez em quando pra ir pra boate, né? Pra apresentar, pra dar shot na louca nas pílulas. Eita! Vai avalando assim. Tô familiarizada já com o meio de palco, mas ainda tô nervosa. Tá nervosa. Já tá treinando o bate-cabelo. Pica de stress. Tô treinando muito, mas a minha performance em si não é bate-cabelo. Minha performance vai ser bate-cabelo. É surpresa. É surpresa. Se você for, você verá. Viu, gente? É um convite já faz muito pra galera e chama pra torcida pra prestigiar também. Sim, inclusive todas estão convidadas pra ir lá prestigiar a moça que estará lá dando seu sangue e eu não quero perder, tá? Vixe, vai lá todas torceirem por mim. A desculpa tá acirrada. E as outras estão babado também, então, mas eu quero entregar, né? É a primeira vez que você participa de um concurso? É a primeira vez que eu participo e eu tô muito nervosa. Vai passar isso mesmo. Mas se nervoso, isso não passa. Quando você aprendeu a fazer maquiagem? Maquiagem. E teve um curso? Como é que é? É... Pra aprender a maquiar, eu não fiz tudo. Eu aprendi em casa mesmo, no rosto das amigas ali, né? É, é verdade. É... No YouTube. Mas agora, depois que eu vim pras Malteria Club, aí eu já consegui... Pegou mais experiência. Eu já fiz um curso, entendeu? Eu já fiz um curso, peguei mais experiência. Mas pra aprender a maquiar mesmo, foi sozinha. Antes eu era babado, né? Mas tipo, maquiagem zero, saía só com a cara lavada mesmo. Mas aí resolvi que só me levantaria quando eu mesmo aprendesse a me maquiar. Mas lá no salão, tu atende assim, montada? Não. Não? Eu atendo de bairro mesmo. Olha, preciso ir lá, mas não teria saber como é que fica. Pra me montar mesmo, só... É só meio artístico mesmo. É só pra apresentar alguma coisa, pra ir pra boate, pra fazer o concurso, né? É isso. Aí, gente. Ah, esse evento aí, olha, tá dando o que falar, viu? O Santarém já está aguardando. Me fala mais um pouquinho. Quem são teus colaboradores? Quem está organizando com você esse segundo concurso Grand Prix? Hoje a gente está com uma equipe massa, graças a Deus, né? Que é o Adriano. O Adriano é o diretor artístico, ele não está aqui. Eu queria muito que ele estivesse aqui, mas ele não está. A Jalva, a Dona Marli, a Zomar, Paulo, a Aris, o Odigesso, Sandrinho, Dona Marli. E é um monte de uma galera. Tem muita gente. Tem muita gente. Uma galera, Luiz, Felipe. Agora, Dani, não é fácil, né? Promover um evento assim? Não, não é fácil. Ele dá algum tipo de preconceito, alguns não. Isso mexe com você? Sim, falaram assim, perguntaram para mim, você é, você é, qual dos lados que você é, né? Eu disse assim, não, eu sou casada, mas isso não quer dizer que eu possa fazer um evento, né? E falaram assim, até chegaram a falar para a gente que esse evento não é a nossa cara. Ela falou aí, mas precisa ter cara para fazer um evento desse? Eu acho assim, que o que precisa é o respeito, né? A valorização delas. Elas estão aí, ó. Ela se montou tudinha, bonita, gastou e está aqui. Isso é uma forma de valorizar a classe, né? Inclusive, eu já falei, eu fui num evento domingo passado e eu fui em cada grupo, cada pessoa convidar pessoalmente. Que esse evento vai ser muito importante. Aqui eu tenho até um ingresso, você aí que quer adquirir, é R$10,00. Faz com que ajude também o evento ficar mais bonito. Isso, porque elas querem ganhar também, né? Quanto é? Como é que faz para a pessoa adquirir já o ingresso antecipado, o valor é R$15,00, é isso? É R$10,00. R$10,00? Isso. Tá, e aí como é que faz? Tem algum telefone de contato? Tem um meu. Faz uma propaganda para a galera? Tem um meu, é, pode entrar em contato comigo, 9228-5888. Aí você pode entrar em contato comigo, que eu vou estar repassando também. Porque os brincantes, a gente temos 90 brincantes, né? Porque, além disso, que eu estou fazendo esse concurso, é para ajudar meu grupo, né? Que é a quadrilha Flor do Sertão. Sim. Porque a gente tem uma seletiva, né? Inclusive você aí queira nos patrocinar para a gente ganhar esse feste seletiva, né? Que é o nosso sonho. Flor do Sertão é uma quadrilha... Estilizada. Estilizada. A gente está com um projeto muito lindo e se Deus quiser vai dar tudo certo. Por isso que a gente está fazendo esse evento para agregar, né? Então, tipo, é um evento também para angariar recursos, para ajudar na quadrilha Flor do Sertão. Isso. Porque assim, o nome em si é o meu, é o meu nome que estava sendo usado. Mas o evento é para Flor do Sertão. Entendi. É para Flor do Sertão, para a gente fazer o nosso figurino, né? É, preparar, fazer uma preparação para o grupo, né? E você também aí que queira dançar na Flor do Sertão está convidado também, né? Meu número vai estar aí, né? Isso. Aí você pode dar contato com a gente. E assim, se Deus quiser, a gente está sempre colocando na mão de Deus. Exatamente. Não está sendo fácil. Crítica a gente está tendo bastante, né? Devido não ser cara da Flor, não ser cara da Dani, mas só de olhar para uma cara bonita dessa aí, numa candidata dessa, o esforço que ela está tendo, isso dá mais uma animação para a nossa equipe, né? Porque elas estão animadas, elas que querem. E antes de eu iniciar esse projeto, eu entrei em contato com a ganhadora. Eu falei assim, amiga, será que dá certo de eu encaixar esse evento novamente? Isso, o que está faltando, né? É, exatamente. Se deu certo o primeiro, vai dar o certo o segundo, vai dar o terceiro, o quarto e assim. Tem que virar tradição, gente, porque eventos como esse trazem muita alegria, né? É verdade. Se for ganhadora, ano que vem dá para passar a faixa para outra pessoa, né? Isso mesmo. Ah, é por isso que eu não desisti. Tá de parabéns. Ah, e assim, fácil não tá. É. Fácil não tá, mas a gente aí, porque quando a gente coloca um perfil, uma drag, né, no meu estátua, as pessoas já ficam, né? E é um elemento diferente, a gente não vê isso aqui em Santarém. Então, acho que realmente precisa falar de todo tipo de cultura, abrir espaço para todo mundo, é importante isso. Tem gente que aguarda por um momento como esse, que quase não tem. E precisa ser falado, já peço que você compartilhe essa matéria para passar esse recado e convidar toda a galera para estar lá em peso, né? Tem alguma rede social para as pessoas seguirem? Tem sim. Tem a Flor do Sertão e tem a Dani Pinheiro lá. Pode ir lá, a Flor do Sertão, você vai ver, né, a história, né, da Flor do Sertão. A Flor do Sertão, ela tem um sonho muito grande de ir para o festival, né? Não sei se você sabe, a gente tem um festival em agosto. Então, é um sonho de cada um, a gente tem muitos jovens e adolescentes, né? Então, assim, é uma felicidade muito enorme para eles, né? Porque não é só a nossa equipe, sim, os brincantes vão trabalhar, né? Tudo isso. Então, desde já eu agradeço a todas as pessoas que estão nos ajudando, né? Desde já, mas também a gente já recebe mais ajuda. Eu fiquei muito feliz pela Morena, Lorena Morena, e está em contato comigo, pessoalmente. Eu vi, né, que a vereadora Biga, ela colocou no status, então achei interessante. É um evento que, para te ver, se não for comentado, a gente não vai ficar sabendo. É verdade. Isso é realmente compartilhar, né? Ela deu uma força para a gente aí. Sim, está apoiando, né? É, disse, bora lá, para cima. E ela não fez esforço. Você sempre foi envolvida em eventos assim ou foi do nada isso daí? Da, do concurso? É. Olha, como eu falei, foi uma equipe de sete pessoas, né? Era a Amanda, a Carol, a gente que iniciamos, né? Para ajudar a gente, inclusive, em 2018. Então, assim, eu sempre gosto de fazer eventos diferentes, né? Para agregar várias pessoas. E esse aqui, eu acho que está sendo mais comentado na cidade. Porque devido elas, o show é elas, por isso que é a noite. O show é a noite para elas, né? Então, assim, é devido à torcida, pode levar o que quiser. Você não pode levar aquelas coisas que machucam a pessoa, né? Sim, com certeza. Então, assim, é muito bom quando a gente tem, ó. Tipo, eu tenho meu esposo, que ele ajuda muito em questão a isso. De incentivo, né? Para não deixar de, de, como é que fala, desmerecer as coisas, né? Ah, não vou fazer isso por causa disso, de um comentário. A gente sempre vai ter, né? É, sempre vai ter. A gente vai olhar por esse lado. Olha, isso aqui, tudo foi patrocínio. Esse, esse, essas, os ingressos. É patrocínio que a gente vai pedindo. Aí tem gente que chama de Pidichó, deve ser. Mas eu peço. Porque quanto mais não sair da quadrilha, Porque a patrilha já está fazendo o evento Para ganhar um dinheirinho para fazer, né? Aí, por isso. Inclusive, no primeiro, falando do evento aí, A primeira candidata, ela vai ganhar 500 reais E duas passagens, né? Para parentes. E a pessoa que vai dar essa passagem, Ela está aqui com a gente. Alô, olha essa pequena. Só escutando ali. Nossos patrocinadores aí, que vai dar passagem. E de volta para parentes. E a pessoa que ganhar. Viu, gata? Se esponso, viu, eu lá. Se você quer ir para parentes, curtir. Tá, e as passagens vão estar aí, não. E a Joelma também vai ganhar o ingresso da Joelma. Olha, interessante, viu, gente? Olha, a gente tinha que passar esse recado Para a população, até para as pessoas Que estão assistindo aí essa matéria Cidades Vizinhas. Corre para cá para esse evento, porque vai ser demais. Tenho certeza disso. Vários participantes estão ali nessa disputa Para ganhar aí o concurso Drag Queen. É o segundo concurso, né? Isso, segunda. Então pronto. Olha, obrigada por ter vindo aqui. Obrigada. Eu quero agradecer. Ficar melhor sobre esse evento. Obrigada a Eula também. Obrigada. Por ter vindo aqui toda maravilhosa. Se produzido toda. E depois volta à batalha. Não, hoje não. Ah, só amanhã, viu? Hoje ela, graças a Deus, que deu tudo certinho. Graças a Deus. Te liberaram para estar aqui. A Júlia Inglês me liberou. Muito bem, viu? Obrigada por ter liberado ela. Gente, é isso. Comente, compartilhe. Compartilhe bastante essa matéria. É claro que a gente sempre vem trazendo esse recado aí para vocês que nos assistem, que seguem o nosso trabalho e se façam presente neste evento. Obrigada. Verdade. Eu agradeço. Curta, comente, compartilhe e até a próxima. Amém. O Dia Internacional da Mulher está chegando reconhecendo toda a força e importância da mulher na sociedade. E somos gratos a todas as mulheres que com sua inteligência, resiliência, contribuição ajudam a tornar o mundo mais justo. Que as mulheres são protagonistas da nossa história. Que dia 8 de março seja um símbolo de união e que possamos celebrar a conquista de cada passo. Feliz Dia da Mulher.